Fala, galera! A TVS lançou na Índia a Apache RTR 2021, que chega com três modos de pilotagem, suspensão dianteira Showa ajustável e pneu traseiro radial de alta performance. Por lá, o modelo já tinha ganhado em 2020 faróis em LED levemente redesenhados, painel LCD com conexão Bluetooth com algumas funções inteligentes, freios ABS de dois canais e ajustes no sistema de injeção. Além disso, para 2021, ela recebeu uma nova cor, Matte Blue, que é azul fosco, que complementa a Gloss Black, que é preto, e Pearl White, que é branco perolizado. No Brasil, o modelo Apache RTR 200 é montado e vendido pela Dafra com preço a partir de R$ 13.790. A Apache RTR 200 2021 é a primeira da sua categoria com algumas tecnologias de ponta, 3 modos de pilotagem, suspensão dianteira ajustável, manete de embreagem freio dianteiro ajustáveis e pneu traseiro de alta performance. Agora, ela conta com três modos de pilotagem. É Sport, esportivo, Urbano, urbano e Rain, que é chuva. O primeiro libera toda a potência e torque do motor e limita a resposta do ABS. Já os dois últimos limitam a potência e torque e permitem uma resposta maior do ABS. No modo Rain, o modo chuva, o ABS opera em 100%. As suspensões passam a ser da marca Showa, sendo a dianteira ajustável na pré-carga, permitindo um ajuste confortável ou mais esportivo. Os manetes de embreagem e freio dianteiro contam com três opções de ajustes para o maior conforto na operação. Por fim, o novo pneu traseiro de alta performance é o Eurogrip ProTorq SR, do tipo radial com especificações de corrida. De acordo com a marca, possui tração, estabilidade e durabilidade maiores. A Apache RT-R200 ganhou, em 2020, um novo conjunto óptico levemente modificado com a adoção de faróis em LED, além de luz diurna DRL também em LED. Uma das novidades no modelo 2020 foi a adoção do painel com conexão Bluetooth, que com o app TVS Smart Shoneck, permite navegação GPS curva a curva, notificações de ligações e SMS, entre outros. A Apache RT-R200 2021 ganhou ainda ajustes no sistema de injeção otimizado para corrida, que de acordo com a marca, permite uma melhor entrega de potência e economia de combustível, melhora na vida útil do motor e melhora no controle de emissões de poluentes. Além disso, foi adicionada a tecnologia GTT, ou Glide-Through Technology, que permite sair com a moto liberando suavemente a embreagem sem precisar acionar o acelerador e andar em uma velocidade baixa, isso é geralmente utilizado dentro da cidade nos congestionamentos. Por fim, os dados de desempenho permanecem os mesmos. O motor é um monocilíndrico de 197,75 cm³, com refrigeração a ar e óleo, capaz de gerar até 21 cv de potência máxima e 1,85 kgfm de torque. O câmbio é de 5 velocidades com embreagem deslizante e o freio é equipado com sistema ABS de 1 ou 2 canais. Enfim, não há previsão de quando essa atualização chegará ao Brasil. E aí, galera, gostou da nova Apache 200 de 2021? E aí, galera, gostou da nova Apache 200 de 2021?